Música Com a correria do dia a dia, quase nem sobra tempo para cuidar da saúde. Não é à toa que algumas pesquisas indicam que no Brasil 70% da população economicamente ativa sofre de estresse. Mas aqui em São Leopoldo, toda a comunidade que quer relaxar, cuidar da saúde do corpo e da mente tem compromisso marcado no Yoga na Praça. Música São diversas teorias que apontam a origem da Yoga. Uma delas conta que certa vez, no noroeste da Índia, no Vale do Indo, um dançarino muito famoso improvisou alguns passos de dança, instintivos, porém bastante sofisticados, que chamavam a atenção de quem o assistia. Em algum momento da história, essa arte ganhou o nome de Yoga, derivada do sânscrito onde Yugi significa unir ou integrar. Yoga é um conjunto de conhecimentos de mais de 5 mil anos, que até hoje permanecem vivos. Integrar corpo, mente e natureza. Esse é o objetivo da Yoga, uma terapia milenar que garante diversos benefícios em níveis físicos e mentais. Yoga é uma prática que vai aos pouquinhos, gradativamente, levando as pessoas a tomarem de novo essa consciência de que estão unidas. E é na hora da meditação que a gente tem essa percepção. É um sentimento interno que desperta porque a gente apazigou pensamentos e sentimentos. A gente entrou mais na essência do ser. E isso é a união. Unir a nossa consciência, que é individual, à consciência, que é universal. Nada como um bom exercício físico para relaxar o corpo e renovar a mente. Ainda mais quando ele é de graça. Há alguns meses foi criado em São Leopoldo o projeto Yoga na Praça. A ação faz parte do programa Vida Saudável, para oferecer mais qualidade de vida à comunidade, através da prática de atividades físicas. E já era um sonho antigo da coordenadora e idealizadora do projeto, Arete. Esse projeto Vida Saudável abrange cinco unidades básicas. É um projeto que a gente vai na unidade básica dos bairros, faz caminhada, fortalecimento, alongamento, exercícios de lateralidade, enfim, global. Mas o projeto Vida Saudável, em termos de corpo, estava andando muito bem. Eu sempre pensei em trabalhar também a mente, né? E em Porto Alegre tem o Yoga nos parques também, né? Então, nossa, sempre que eu via e eu lia, eu dizia, eu vou conseguir fazer. Logo nos primeiros dias, o projeto já reuniu um grande número de participantes. A roda foi ficando cada vez maior e, com isso, os dias de aula foram ampliados. Para quem pensa que Yoga é apenas fazer alguns movimentos esquisitos e até engraçados, está na hora de repensar. Yoga é muito mais do que isso. A prática reúne técnicas de respiração, que no sânscrito são chamadas de pranaimas, técnicas de postura, chamadas de asanas e técnicas de meditação. Falando assim, elas podem até parecer simples, mas na verdade são bem complexas e fazem toda a diferença. A prática da Yoga pode ser feita em qualquer idade, tanto para os mais jovens quanto para quem já tem muitos anos de vida, a Yoga é recomendada por vários motivos, principalmente para combater o estresse do dia a dia. É como se a Praça 20 de Setembro se tornasse uma espécie de refúgio dos problemas cotidianos. Porque a Yoga em si, ela trabalha muito a respiração, né? Nunca, teve muita gente aqui que nunca fez a respiração, inspira e expira. Nariz. Né? Então a Yoga em si trabalha. E tu tendo o teu corpo bem, né? Oxigenado, ele vai te dar uma resposta muito boa, né? E também alinha o nosso corpo. A gente faz com que a gente tenha que prestar atenção no movimento e na respiração. Né? E no finalzinho, no momento que a gente dá uma relaxada e deita no colchonete e agora a gente vai relaxar, esse momento é o momento da gente entrar na gente, né? Eu acho que o Yoga, na verdade, ele é, o fruto do Yoga é a meditação, tá? O objetivo do Yoga é a meditação. Porque enquanto a pessoa está tensa, ela não consegue meditar. Então, assim, as posturas, o aquecimento, o relaxamento, eles são, assim, o objetivo deles é levar para a meditação. Porque é na meditação que a pessoa vai entrar num relaxamento profundo, né? Vai eliminar um pouco do estresse, né? E o estresse, a gente sabe que ele acumulado, ele gera várias doenças, né? Tanto psicológicas quanto físicas. Então, na medida que a gente vai eliminando o estresse, que é mental, emocional, a gente vai liberando o nosso corpo físico, a gente vai liberando ele da doença também. Porque a doença, ela nasce ali, no pensamento e no sentimento. Mas os benefícios não param por aí, não. Então, através da Yoga, ocorre a redução das dores nas costas e nas articulações, melhoras no sistema digestivo, cardiovascular e respiratório, auxilia na perda de peso e na definição corporal, melhora a capacidade de concentração e memória, eleva a autoestima, equilibra o fluxo de energia corporal e proporciona autoconhecimento e, principalmente, paz interior. Então, muitas vezes, você está com os ombros tensos, né? E quando você trabalha essa região dos ombros, que você distensiona ele, né? Que fluiu tanto a energia quanto o sangue, né? Então, ele vai receber uma maior quantidade de sangue, de energia e ele vai distensionar. Muitas vezes a gente tem, nos músculos tensionados, uma quantidade de energia aprisionada, diria. E quando você solta, você fica com mais energia. Então, assim, a gente costuma dizer que na aula a gente não tem, assim, perda de energia, mas ganho. E o melhor de tudo é que desde a primeira aula já dá para notar o quanto essa prática faz bem. Na verdade, eu vim a convite da minha cunhada, que já vinha há mais tempo, e eu pretendo continuar vindo, assim, sempre que der, né? Aí eu criei coragem. A primeira vez, eu pensei, eu vou ficar longe, eu vou só olhar. Mas não teve jeito. Quando vi a Tete, a coordenadora, me chamou junto com eles lá e disse, Então, eu estou participando quase sempre. Pelo menos umas duas vezes por semana eu pretendo continuar. Algumas pessoas participam do projeto desde o primeiro dia de aula. E a cada dia surge um motivo a mais para continuar. Eu não podia mais levantar peso, palde de água já era demais, porque eu tinha muita dor nas costas. Fiz exame, não apareceu nada, porque eles me mandaram fazer sobre os ossos, e não apareceu nada, era tudo muscular. Faxina, era difícil fazer faxina, de noite eu chorava de tanta dor. Fazia massagens, pagava duas vezes por mês. Ajudava, melhorava muito, mas não o suficiente. Mas depois que começou a entrar na yoga, olha, eu estou diferente. Eu vim buscar, na verdade, mais tranquilidade, porque eu me considero uma pessoa muito agitada, muito preocupada. Então, eu vim buscar mais tranquilidade, mais equilíbrio entre corpo e mente, e tentar relaxar mais também, tentar não me preocupar tanto com os problemas, que às vezes a gente acaba fazendo tempestade em copo d'água. É, e mais, toda a vida que eu sou caçada, eu trabalhei só em casa, cuidando do lar, esposo, filhos, só em casa. Só que hoje eles estão grandes, trabalhando, eu fico muito sozinha. Daí eu acho que eu preciso sair um pouco, e eu acho que isso vai me ajudar. O projeto já reuniu centenas de adeptos e acontece nas segundas, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas, na Praça 20 de Setembro, no centro de São Leopoldo. Por isso, não ache estranho ao ver algumas pessoas praticando yoga na praça. Puxe um colchonete e vá ser feliz. E como diriam os praticantes da yoga, namastê. Eu acho importante, por inclusão, por poder trazer pessoas que antes não conheciam essa prática, e também pessoas, às vezes, mais velhas, que não buscam uma academia, ou uma aula de yoga especializada. Então, tendo isso gratuito para a comunidade, acaba sendo algo de maior acesso e maior inclusão. Nossa, eu estou super, super, super feliz. Tanto que eu sou muito agitada, eu já, já, tipo, dei uma acalmada na minha maneira de agir e de ser, né? Porque aos poucos, tu vai pegando, né? O que é bom. E é indiferente de idade, e não tem inscrição. Sabe? Não é aquele projeto de, ai, vou me inscrever para depois começar. O da gestante, mamãe e bebê, sim, né? Porque daí a gente vai ter que ver quantas pessoas e se adaptar uma sala própria para isto. Agora, no yoga na praça, tu já chega e vem. E sem contribuição nenhuma. Só da presença, que já é muita coisa, né? E aí O da gestante, mamãe e bebê, sim, né? E aí O da gestante, mamãe e bebê, sim. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto